O Santíssima Trindade 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 que concorda as fechas do Espírito Santo. A saudade faz-nos sentir, a saudade faz-nos pensar, faz-nos reviver o passado, esse passado tão presente. Parece-nos que foi ontem que nós derramamos as nossas terras. Parece-nos que foi ontem que nós derramamos a última mágima despedida. Aqui nos encontramos e com esta a saudade. Vamos lá, a voz da saudade, a voz da nossa alma, a voz das nossas contigas, a voz da nossa tradição, a voz do nosso povo. Bem-aja, muito, muito, muitíssimo obrigado para vossa presença aqui, que há uma prova que ainda não esqueceram, a palavra de saudade. Bom, o reto do passado diz é a palavra de saudade do homem que inventou. A primeira vez que a disse, com certeza, nos chorou. Nós também chorámos com saudade da nossa terra. Bom, muito obrigado a todos. de um amor. O reto do passado diz E só em ver-vos Estou contente É uma enorme alegria Ver este punha Toda a gente A larga do céu Cantorinho Tirando a minha cantiga Desta mente Que labuta É uma saúda São amigas Que eu faço a cantora E recordo Os tempos de novo O viver De antigamente Com a voz Para o nosso povo E o sentir Da nossa gente Vejo aqui Este som Senhoras E senhores Que ainda mantém A tradição Que tinham lá Nos Açores E os mais novos Vão vivendo Sempre de uma Forma amiga Que os sentimos O que estão vendo A sua tradição A sua tradição Antiga Só um povo Que motiva Que nos dão tudo O que é preciso E ainda Mantém bem vivo O cantar Do improviso A fala A dos cantadores Quem se sente Passageiro Se está viva Nos Açores Está viva No estrangeiro Está cá Na América do Norte Está cá Na América do Norte E está viva E tão forte Como está Nos Açores Imigrantes De viagem Sangraram os seus Corações Mas trouxeram A sua Bagagem As antigas Tradições Trouxeram Tanto carinho Estas senhoras Estes senhoras E estes senhores Estes senhores O eles Trouxeram Um bocadinho Das novidas Dos azuis E saíra Tanta Tanta Pessoa E como Lembrança Fuse o canto Quem é Quem é Que não Trouxe Uma Grúnia Dormir Luís Espírito São A tradição Permanece Na mente Deste O pessoal Mesmo longe Não se esquece Da sua Tanta Natal E procurarão Naquela Hora Quando Assinarão O Visto Uma Imagem De A Nossa História E O Dormir Um Santo E É É Verdade Oh José Falaste Tão Verdadeiro Isso Prova Que a fé Também está No Estrangeiro E vou Te provar Como é A fé A fé Não está Na nação Tão Certo Trouxemos A fé Perto Em nosso Coração Mesmo Mesmo Longe A viver Eu digo Em alta Voz Que todos nós Vamos morrer Vamos morrer Com essa fé Dentro de nós Essa fé Que tem mais brilhos Tem carinhos Tem afetos Vai passando Dos pais Para os filhos Depois dos filhos E os dois Dentros Essa fé Justa e Fina Que reina No pessoal Ela faz parte Da doutrina Que aprendemos Em Portugal Essa fé É como o terço Que se reza A Virgem Pura Que vem Que vem Escuta Um beijo Que vai Conosco Para Segundo Essa fé Vivemos Não Não Mori Esquece Nos Mares Foi das Coisas Que Aprendemos Através Dos nossos Paz E se Essa fé Não existia Existia Oh Recentes De carantos Já Hoje Não se Não se fazia Festa Sol E Espírito Santo É É É Fé Que eu Vivendo Estou Para 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 É É Tem Mais Brilhos É Foi Que Meu Pai Me Passou Estou